Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo contando as notícias dos seus filmes, das suas séries preferidas. Eu acho que eu preciso de um bordão um pouquinho melhor. Mas se você ainda não conhece esse canal, de vez em quando eu venho aqui e conto algumas das principais notícias. Falo de alguns trailers que saíram, renovações, cancelamentos. E hoje vamos falar sobre algumas séries que não sabem se foi cancelada, se não foi. Tem série que o elenco vai mudar aí, o elenco da série inteira, o negócio tá louco. Então se você ainda não conhece esse canal, já se inscreve pra você não perder nada. Tem muito vídeo na semana. Aproveita também, já vai dando aquele like aí que me ajuda bastante. Nós estamos na meta de 300 mil inscritos aí em 2020 e eu conto com vocês para tal, tá bom? Bora pro vídeo. Vamos começar então o vídeo com algumas notícias ruins, por quê? Da mesma forma que tem muitas séries sendo renovadas, muitas séries novas estão surgindo. Também tem muitas séries que estão sendo canceladas. Exemplo disso é a série Trilha Sonora, que a Netflix cancelou após a sua primeira temporada, que lançou no final do ano passado. Também cancelou a série Spin Out com a maravilhosa Kaia Scodelario. Uma série que dividiu opiniões aí, mas já está certo que a série até então não vai ter segunda temporada. A série Ray Donovan da Showtime também foi cancelada na sétima temporada e a série não vai voltar pra uma oitava temporada. E sobre a série Mindhunter, está um grande ponto de interrogação. Foi cancelada? Não foi cancelada? Cada hora uma pessoa fala uma coisa. Pois anunciaram que o diretor da série está meio que ocupadão demais, fazendo seu primeiro filme pela Netflix, tem outras séries também, lá lá lá. Então eles resolveram colocar Mindhunter em um hiatus indefinido. Eles cancelaram aí a produção da nova temporada, até falaram para os atores que eles poderiam procurar outros trabalhos se eles quisessem. Não sabemos ainda quando a série vai retornar pra Netflix, se é que ela vai retornar. Porque da mesma forma que eles podem voltar atrás aí com essa decisão de voltar com a produção da série, eles também podem cancelar ela de vez. Então basta a gente esperar. E pra quem amou a primeira temporada de Watchmen, apesar da HBO querer uma produção aí da segunda temporada, o criador da série Damon Lindelof, ele disse que não tem planos pra continuar a produção da série no momento. Então claro que num futuro pode acontecer deles retornarem pra segunda temporada, mas por enquanto não vai ter. Porém, apesar de algumas séries novas e algumas velhas também estarem sendo canceladas, a Netflix surpreende sempre, né? Já que a série Look and Key foi renovada pra segunda temporada, antes mesmo da estreia da série, que vai acontecer amanhã, sexta-feira, no dia 7, as outras séries, né, trilha sonora e spin-out, a Netflix não deu nem chance da série respirar, não deu nem chance aí pra série ter uma segunda temporada, enquanto essa série mal chegou e eles já renovaram, e já estão produzindo a segunda temporada. E eu acredito que com isso eles estão muito confiantes, que é uma série que vai ter uma boa audiência, que vai ser uma série aí que a galera vai gostar bastante. Não sei vocês, mas eu estou ansiosa pra assistir a série, já que ela foi renovada pra segunda temporada mesmo, não corre aquele perigo de eu assistir a primeira temporada, ela ser cancelada e eu ficar com raiva. E vocês já sabem que a terceira temporada de Elite está chegando, e com ela, aparentemente, muitas mudanças pra série também vai acontecer. Segundo o site espanhol Fórmula TV, a série já foi renovada pra quarta e pra quinta temporada também, porém, calma, não comemore ainda não, porque eles informaram que essa terceira temporada que vai sair esse ano vai ser a última temporada com os atores aí do elenco principal, ou seja, esses personagens que a gente já está acostumado, né? Guzmã, Carla, Samuel, enfim. Aparentemente, na quarta e na quinta temporada, serão novos personagens, novos atores, ou seja, vai ter o mesmo nome da série, o mesmo rolê ali, mas com outros personagens. Eu não acredito 100% ainda nessa notícia, não vou negar pra vocês. Eu vou aguardar a Netflix confirmar que isso realmente vai acontecer, o que eu acho uma sacanagem, porque eles poderiam simplesmente finalizar a série na terceira temporada e criar um spin-off com esses tais personagens. Então, pra mim, no momento aí, com essas notícias, isso não faz o menor sentido. Mas pra quem ama trailers, nesses últimos dias, muitos trailers foram divulgados. A Disney divulgou o trailer Final de Mulan, um filme aguardadíssimo que vai lançar no dia 27 de março desse ano. O trailer da terceira temporada de Good Girls também saiu, e apesar de ainda não ter data de estreia definida no Brasil, nos Estados Unidos, a temporada nova vai começar no dia 16 de fevereiro. E claro, né, que no Super Bowl nós tivemos vários e vários trailers divulgados, então, mesmo que eu não fale aqui no vídeo, eu vou deixar todos eles aqui na descrição pra vocês assistirem completinho. Pra vocês terem noção, teve o novo trailer de 007, que vai lançar aqui no Brasil dia 9 de abril, e apesar de só 30 segundos, também teve o novo trailer de Viúva Negra Sim, que vai lançar dia 30 de abril no Brasil, e o hype está altíssimo, com certeza. E claro que a internet ficou enlouquecida, já que a Disney resolveu liberar vários materiais aí das suas novas produções. Tivemos Wandavision, sim. Tivemos Soldado Invernal, sim. Tivemos Falcão, sim. E a previsão de lançamento aí dessas produções é entre 2020, o finalzinho do ano aí, começo do ano que vem. Não sei vocês, mas é uma das produções. São, né, as produções que eu estou mais ansiosa pra esse ano. Tipo, eu não estou me aguentando mais. Se eles liberassem amanhã, eu ia estar pulando de alegria. E quem é fã da série Breaking Bad, assim como eu, certamente já conhece o spin-off Battle Call Saul, que é bem estranho da maioria dos spin-offs que a gente conhece, porque a série se passa a acontecimentos antes de Breaking Bad, então alguns personagens que já morreram na série, podem sim aparecer no spin-off Vivinhos da Silva, como se nada nunca tivesse acontecido. E agora é a vez do Hank. Ele vai aparecer em mais de um episódio nessa quinta temporada, que vai lançar no dia 23 de fevereiro. Então fiquem de olho. E temos séries novas chegando na parada, sim. Algumas séries, eu estou aguardando novas informações pra fazer um vídeo completinho pra vocês só sobre essas séries. Porém, tem algumas séries, cara, que eu fico, pelo amor de Deus, isso tem que ser muito bom. Tem algumas séries que eles lançam ali, falando do protagonista, falando da história, eu falo, meu Deus, preciso pra agora. Mas a série First Ladies será produzida pela Showtime, e será protagonizada pela maravilhosa Viola Davis, interpretando a Michelle Obama. A série vai focar na vida das primeiras damas dos Estados Unidos. E eu já amei colocando as mulheres protagonizando a série, sem dar muito foco pros presidentes. Então já é uma série que merece a minha atenção, sim. A série ainda não tem data de lançamento, mas fiquem de olho, porque assim que eles liberarem uma data, eu falo aqui pra vocês. E outra série que eu estou ansiosíssima é a série White Stork, uma série política da Netflix, que será protagonizada por ninguém mais, ninguém menos, do que Tom Hiddleston. Sim, o nosso Loki, que vai interpretar o James Cooper. Mas, infelizmente, a série ainda não tem data de estreia. Mas eu estou louca pra ver esse homem político, sim. E essa última notícia, na verdade, não é uma notícia que vai agregar tanto assim na sua vida e do mundo das séries. Mas vamos falar que é tipo uma fofoca. Finge que eu sou a sua amiga aí que gosta de fofocar sobre os casais tudo, porque vocês sabem que eu sou assim que eu gosto de falar sobre os casais aí. Mas essa semana a internet teve uma chuva aí de fotinhos da Zendaya e do Jacob El Lorde de euforia. E aí todo mundo começou naquela. É amor ou é amizade? E aí eles são melhores amigos? Ou eles estão em um romance? Até que finalmente liberaram uma foto aí, os paparazzi e tudo, dos dois se beijando. Então agora não tem mais como esconder. Esses dois estão juntos, estão se pegando. E eu já estou shippando esse casal, sim. A parte engraçada foi, quando eu postei isso no meu Twitter, algumas pessoas ficam, como assim? Mas ele não namora Joey King de Barraca do Beijo, gente? O que está acontecendo com essa internet? Mas, gente, o Jacob e a Joey King já terminaram há bastante tempo, tá bom? Então não teve traição nem nada do tipo, como algumas pessoas começaram a especular. Pelo amor de Deus! Vamos entender que casais ficam juntos, eles podem terminar. E agora é o momento de enaltecer esse casal, que eu já estou apaixonada, já estou shippando muito. Shippei ele com a Joey King e agora estou shippando ele com a Zendaya, sim. Porque a Zendaya é maravilhosa, ela é engraçada, ela é incrível. E eu achei as fotos dos dois aí bem divertidas, bem... sei lá. Eu gostaria de estar lá junto com eles, assim, batendo um papo, sabe? Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das notícias desta semana, tá bom? E aí a gente se vê amanhã. Hoje ainda vai ter outro vídeo falando sobre os momentos mais icônicos do Kai Parker de Vampire Diaries. Então fique de olho aí no canal, porque tem muito conteúdo para sair essa semana, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Me siga nas redes sociais, porque eu esqueci de falar. Uh, Instagram, Twitter, uh...